César de Alencar, o que é a vida de artista para você? Bem, eu não posso responder exatamente assim por mim o que é a vida de artista porque eu não o sou. Entretanto, pela convivência, eu convivo com os artistas há 40 anos e posso lhe dizer que a vida de artista de alguns anos para cá vem se deteriorando bastante. O artista vive num autêntico trapézio. Inclusive, posso lembrar uma pesquisa que foi feita há uns quatro anos no Brasil e que um dos itens, uma das perguntas que era feita às pessoas era a seguinte, se você não fosse o que é, o que você gostaria de ser? 85% dos brasileiros responderam que gostariam de ser artistas, de maneira que a concorrência é muito grande, não só a profissional como a amadora. Agora, se a classe fosse realmente tão grande e fosse unida, fosse coesa, eles poderiam também se reunir nos seus sindicatos, junto aos seus órgãos de classe, para também poder fazer as suas greves e plantear a melhoria de salário, porque uma coisa gozada, o artista não tem salário. Ele trabalha de acordo com a procura, de acordo com as solicitações, e ele nem sempre tem um fixo, não tem um teto salarial, ele trabalha assim. Esse é o artista e por isso ele é artista, ele vive num autêntico trapézio. Mas, de qualquer maneira, segundo todas as opiniões que eu ouço, a vida de artista é profundamente compensadora e gratificante.